Hi, Belters! Hoje eu vou fazer uma análise da voz da Ariana Grande, cantando God is a Woman, ao vivo. Não sai daí! Revolução Vocal Fala, Belter! Tudo bem com você? Eu sou o Beto Sorolli, o seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube. E hoje vou fazer uma análise da Ariana Grande, cantando ao vivo God is a Woman, no programa Good Morning America. Então, tá bem legal, hein? A música da vez da Ariana Grande, algumas pessoas me pediram, mas aí eu já tinha feito a análise da voz dela no canal, só que aí eu ouvi a versão, achei que é interessante a gente comentar, porque é uma versão atual, umas coisas que ela tá fazendo agora. E eu vou explicar tecnicamente o que ela tá fazendo, beleza? Antes de continuar com esse vídeo, você tem que se inscrever no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo, porque o canal tá bombando, tem conteúdo de segunda a sexta. clica em gostei, comenta, compartilha, me ajuda a espalhar a mensagem, porque eu quero promover uma Revolução Vocal nesse país, mas eu preciso de você. Então você me ajuda compartilhando esse vídeo com outra pessoa, e eu ajudo você, e eu ajudo essa pessoa, e essa pessoa me ajuda, e aí todo mundo se ajuda, tá bom? Então, vamos lá, Ariana Grande, God is a Woman. Vamos lá, começa de uma vez. Tweetner, this is Ariana Grande. Ariana Grande. Ariana Grande. You, you love it how I move you, love it how I touch you, my one. When all is said and done, you believe God is a woman. And I, I feel it after midnight, feeling that you can't play my one. And then, cause when we're done, you believe God is a woman. A Ariana Grande, ela tem a voz bastante nasal, né? Ela tem a voz, assim, muito nasal. Ela, mas dá pra entender o que ela canta. Tem uma aluna minha que fala que, ah, eu não consigo entender nada do que a Ariana Grande pronuncia, mas dá pra entender, sim. Só que ela realmente tem a voz bastante nasal. E isso faz com que o timbre dela fique bem mansinho, né? Então, ela faz muito cover belt, mas é que ela tá fazendo um pouco de speaking também. E se você reparar, dá pra ver que o fechamento dela é mais tênue. Vou cantar em outro tom, quer ver? E ela faz muito isso aqui, ó. Ela articula Eu acho que é porque ela tá segurando um ressonance assim, então ela tem que Pra poder articular e fazer algumas firulas. Nenhum esforço que pareça prejudicial, mas talvez mais do que fosse necessário. Vamos seguir. Mas é lindo, né, gente? É lindo. Não estou metendo pau na Ariana Grande. Estou fazendo uma análise técnica, tá bom? O microfone tá fazendo um pouco de sombra na boca dela, Mas dá pra ver que a língua dela é uma língua que fica um pouco mais na frente, né? Que é um pouco dos americanos, né? A gente, às vezes, fica com a língua um pouco mais pra trás. Como eles têm muitos fonemas assim, ah, da, 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 da. Fica com a língua um pouco mais na frente. Isso faz com que a voz chegue um pouco mais na boca, né? Ela faz uns friezinhos ali. E, ah, ah, como é que é? I don't wanna waste no time, yep. You gotta, you gotta, you gotta, you gotta want to track my, you gotta want to track my day. Eu não sei ainda, amor, estou aprendendo agora, tá? Mas é tipo isso, ela faz uns friezinhos, fechamento tênue, ressonance nasal, mas a voz também chega na boca. Tem hora que a boca dela sai da sombra, dá pra ver que a língua dela não tá lá pra trás. Ah, é legal. Ela faz a mesma melodia de tipo um falsetinho, speak, né? Não sei a letra. E depois ela faz a terceira vez de cover belt. Então, ela muda ali de subregistro Pra mudar de intenção, né? E as backing vocals tão cantarolando, né? E ela não fala muito assim A articulação dela ali tá bem fluida pra colocação da voz cantada Ela não está compreciosamente de falar Eu entendi que era believe porque eu li o texto Esse cover belting dela é muito bonitinho, né? Essas partes mais agudas que ela faz é cover belting Então eu vou voltar aqui porque tem uma parte que ela faz um peer belting Talvez um subgrave É um peer belting, um si bemol si Save your soul Save your soul Ela não chega a fazer uma coisa assim, né? Save your soul Parece muito grave, né? Como ela canta bem agudo, fica parecendo muito grave Não é tão grave assim, já é grave pra mulher, né? Tá chegando ali, mas até o lá dois Seria assim o piso, né? Do grave de peer belting de meninas Do you should know So baby, take my hand, save your soul So we can make your last take It's a love Say how I want to, yeah Say you different from the rest And boy, if you confess, you might get blessed Let's see if you deserve what comes next I'm telling you the way I like it How I want to, yeah And I could be all the things you told me not to be, yeah Yeah When you drive a cup of me, yeah I keep on flourishing, yeah And you say the universe when I'm a company, yeah It's a enemy You, you love it how I move you Love it how I touch you My one And all of a sudden done You, but the guys Oh, you're... Aquele, tipo, a parte mais falada ali Virou, tipo, um rapzinho, né Seria... Virou o ápice da música, né Olá, quem bem? 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 Ela fica falando no grave Legal, eu acho isso muito legal Que ela tá apresentando, tipo assim Variedade Ah, quando ela começou, há cinco anos atrás Cantando todos os agudos Cheguei, tô cantando, sei cantar Me vejam, me notem E é muito legal Porque ela faz isso muito bem E aí agora Essa música, tipo, ela tá mais Mais velha, um pouquinho Ela ainda não é muito nova, né Mas ela tá mais velha do que antes É... mais... É... madura, mais mulher E... não sei Não reparei muito a letra Talvez tenha uma coisa de... De sedução De relação, né É... tá falando um pouco de... uma coisa meio de sedução, né You love it how I move you You love it how I touch you My one When all is said and done You believe God is a woman Olha Quando ela tiver terminado o serviço O cara vai acreditar que Deus é uma mulher Então tá meio sensual Vamos dizer assim, né A música Me vejo E termina a capela. E termina a capela.